Fala pessoal da Freedom Brasil, o SNAZE aqui com o Destaques do mês de novembro, o último Destaques desse ano. Ô SNAZE, olha só, por que o Destaques de novembro é o último do ano se o mês agora tem dezembro e vai terminar e tudo mais? Deixa eu explicar pra vocês, gente. O Destaques é o nosso quadro onde a gente divulga os melhores vídeos de um determinado mês, beleza? Então, pra poder participar, a gente tem que esperar o mês acabar, porque até o final do mês é dia pra vocês mandarem vídeo, então a gente teve que esperar novembro acabar pra vocês mandarem os vídeos e assim vai ser com dezembro, né? A gente só vai poder fazer o Destaques de dezembro em janeiro, porque é quando chega o último dia de dezembro e a gente pode pegar todos os vídeos daquele mês, da galera que enviou e poder selecionar pra aparecer aqui, beleza? Então vamos aí conhecer quais foram os melhores vídeos do mês de novembro. Começando então nossos Destaques do mês de novembro com um vlog, o nosso vlogger em questão aqui, ele fez um vídeo falando que ele odeia ficar doente, tirando o fato que eu não conheço ninguém que goste mesmo de ficar doente, o vídeo ficou excelente, vamos conhecer o trabalho aí do Felipe Cafuri. Tem uma coisa que eu não gosto, que eu não gosto mesmo é de ficar doente, mas tem uma coisa que eu gosto menos ainda, que é ficar perto de quem tá doente. Nossa, mas tem um trinque é chato e ficar perto de quem tá doente. Puta merda, e sempre acontece comigo. Quando eu tô na escola... Quando eu tô na escola, sempre tem alguém do meu lado que fica espirrando igual. Nossa, mano, só falta chamar um padre pra exorcizar a pessoa, que ela não para de espirrar. Nossa, parece uma metralhadora, o trem é chato demais. Felipe, o vídeo ficou muito bom, você apareceu no Freedom Connection, eu falei isso pra você já, tá? O vídeo ficou bacana, você fala muito bem, eu gosto de quando eu vejo um vlogger que se expressa bem no vídeo, porque é importante pra um vlogger, entendeu? E você faz isso, o ponto de corte é muito bom também, você grava com a luz do dia, mas não aquela luz estourada do sol, o que também é excelente, e as pedras que você coloca também são boas. Então tudo isso fez você ser um destaque aqui no mês de novembro, parabéns! Continuando aqui com o destaque de mês de novembro, temos um canal agora pra você que gosta de futebol, e melhor ainda, que torce pro Galo, o Atlético Mineiro. E melhor ainda, estreando um novo quadro, respondendo os inscritos. Vamos conhecer o trabalho da Fran no canal Aqui é Galo. A primeira é do Edson Aquino. Quando você descobriu o amor pelo Galo? Bom, Edson, desde pequenininha aí, que eu sou apaixonada pelo Galo, meu pai fala que quando eu ainda tava na barrilha da minha mãe, ele levava minha mãe pro estádio, que é pra eu sentir a vibração da massa. Então, desde pequena sou apaixonada, como pode ver aí nas fotos. E como dizem, né? Atleticano nasce atleticano, é um amor que não se explica. Fran, a tua interação com os inscritos é excelente, tá? O bate-papo que você tem com eles, a conversa natural que você tem com eles, né? A ideia de criar um novo quadro pro canal, é sempre bom tá reinventando o que você tem no canal. Isso também é muito bacana. Você respondeu a galera divertidamente, entendeu? Como é o primeiro episódio do novo quadro, ainda vai sofrer alguns ajustes, mas isso é natural, tá? Parabéns pelo trabalho e merece sim ter um destaque aqui na Freedom Brasil. E pra finalizar os destaques do mês de novembro, temos aqui um canal que, senhoras e senhores, é um excelente canal, tá? A qualidade dele tá muito boa e, bem, olha só, ele fez até uma paródia há pouco tempo, há pouco tempo assim, tem seis meses, tá? Mas há pouco tempo foi quando a música estourou, que é a música Despacito. Ele fez uma paródia que ficou muito boa e o vídeo que ele mandou pra concorrer aos destaques do mês de novembro foi o vídeo que ele gravou no Chroma Key com um amigo dele, que também é youtuber, fazendo um jornal, só que todo zueiro, tá? Com o trabalho do canal Luca DeBrien. Percevejo. Vamos agora às notícias. Galinha que anda com pato mal refogado. O toqueiro tem pescoço cortado com linha de caminhão pipa. Pirulito que bate bate, pirulito que já bateu. Quem tem boca vai a Roma. Minha cueca vermelha hoje. Meu chuveiro está queimado e eu preciso arrumar. E agora? Com a mira na notícia. Futebol. Jogador recebe flauta, mas não consegue tocar. O vídeo ficou excelente. Vocês fizeram todo um trabalho, né? Tem piada o tempo todo, né? Tem piadas ruins o tempo todo, o que particularmente eu gosto bastante. Tem piadas boas também no meio do caminho, entendeu? Tudo isso dá um trabalho de fazer, né? O Chroma, a iluminação, a edição, o roteiro, entendeu? São as ceninhas que vocês criaram no meio do vídeo. Então, logicamente, que todo esse trabalho, todo esse resultado que vocês criaram merece estar aqui nos destaques da Freedom Brasil, tá? Do mês de novembro. Então, parabéns pelo trabalho e pelo conteúdo. Então, galera, esses foram os destaques do mês de novembro. Eu vou deixar o canal deles, como eu sempre deixo, tá? Tá aqui na cardzinha aqui em cima, tem na descrição. Passe nos canais dos selecionados pra conhecer o trabalho deles. E eu volto agora ano que vem com o Freedom Connection e com os destaques do mês de dezembro. Até mais, galera. Tchau!